Na natureza, nós conseguimos encontrar o comportamento de manada em várias espécies. Provavelmente já viram em documentários sobre o mundo selvagem, por exemplo, búfalos. Esta espécie vive em manada, por vezes manadas enormes, e assim vivem mais protegidos dos seus predadores. A nossa espécie não vive propriamente em manada, muito menos em manadas com as características das dos búfalos. Mas nós vivemos em grupo. Somos uma espécie bastante interdependente e sabemos cooperar. Assim sendo, será que conseguimos identificar o comportamento de manada na espécie humana? Bem, a resposta rápida é sim. Mas, primeiro de tudo, é importante clarificarmos o que é o comportamento de manada em humanos. Diz-se que existe um comportamento de manada quando se verifica um alinhamento a nível de pensamentos e comportamentos em um grupo de pessoas, ou seja, parece que as pessoas agem em conjunto. Mas o aspecto curioso aqui é que esse alinhamento é, digamos, espontâneo, normalmente não existe alguém a coordenar intencionalmente, não existe um líder nem planeamento prévio. Quando lemos investigações mais tradicionais sobre este tema, normalmente encontramos como exemplos de comportamentos de manada, mutins, situações de pânico em multidões, expressões que usamos ao falar que é típico de uma determinada zona, situações de histeria coletiva, a forma como nos vestimos, ou seja, a moda, entre muitos outros. Atualmente esses exemplos ainda são válidos, mas no mundo atual, com o desenvolvimento e massificação da internet, compras online agora tão frequentes, e com o mundo cada vez mais conectado através das redes sociais, este assunto tornou-se ainda mais relevante, sobretudo porque o comportamento de manada parece ser muito frequente no mundo virtual. De facto, não é nada difícil encontrar exemplos de comportamentos de manada, nomeadamente nas redes sociais e até em fóruns. Os movimentos sociais são deles. É certo que os movimentos sociais já existiam antes, mas hoje em dia alguns crescem a uma velocidade alucinante e depois expandem-se até para o mundo físico. Assistimos a comportamentos de manada também nas compras online, nas escolhas dos consumidores, em como são influenciadas pelas avaliações ou opiniões de outras pessoas, por unboxings e reviews, encontramos ainda exemplos a nível do mercado económico e financeiro, em movimentos políticos, entre muitos outros. Ao analisarmos os vários exemplos de comportamentos de manada, verificamos facilmente que os resultados nem sempre são positivos para o grupo. Desastres financeiros, mutins, sermos espiados e controlados por algoritmos, cancelamentos nas redes sociais. Pode dizer-se então que, pelo menos nos nossos dias, o comportamento de manada é, em certa forma, mal adaptativo, ou seja, acaba por ser mais prejudicial do que útil. Mas então, por que se manteve este comportamento na nossa espécie? Essencialmente porque ele pode não favorecer os grupos em si, mas favorece as pessoas individualmente, ou seja, o que parece ser um comportamento onde um grupo está a agir em conjunto, na realidade é, sobretudo, um comportamento individual. E esta ideia também é válida nos comportamentos de manada de outras espécies. Por exemplo, ao observarmos uma manada que está a ser atacada por predadores, verificamos que os membros da manada se juntam, porque assim há menos chances de serem apanhados. Até aqui tudo bem é porque se estão a proteger uns aos outros, certo? Não propriamente. O que muitas vezes se passa é que os membros da manada juntam-se para se protegerem a si mesmos, e o que vemos não é apenas um grupo a agir em conjunto, mas sobretudo indivíduos que estão a competir entre si para ficarem o mais ao centro possível, uma vez que aí há menos chances de serem apanhados pelos predadores. Falando agora da nossa espécie, nós estamos equipados com mecanismos neurais, psicológicos e comportamentais que nos impulsionam a sermos sociais, a vivermos em grupo. Esses mecanismos são resultados da evolução da nossa espécie e permitiu a nossa sobrevivência até os dias de hoje. E são esses mesmos mecanismos que favorecem o comportamento de manada. Por exemplo, nós somos contagiados pelas emoções dos outros. Se alguém está extremamente feliz perto de nós, nós como que sentimos, captamos essa felicidade e quando nos afastamos da pessoa, levamos até um pouco da felicidade connosco. da mesma forma que temos tendência para imitarmos as expressões faciais dos outros. E isso acontece até com bebés. Nós procuramos informações nas pessoas que nos rodeiam e somos realmente muito influenciados pelos outros, embora raramente gostamos de admitir. Enquanto espécie que vive em grupo, nós tendemos a olhar para os outros, as suas crenças, comportamentos, perspetivas de vida, experiências e escolhas para nos ajudar a tomar as nossas próprias decisões, perceber se elas são boas escolhas, se estamos a agir de forma correta e de acordo com o que os outros, a sociedade espera de nós. De facto, nós estamos muito à frente das outras espécies, no que toca a criar normas sociais e expectativas que partilhamos uns com os outros. Basicamente, conformamo-nos. Há situações em que as pessoas, inclusivamente, têm ideias diferentes do grupo, sabem que o grupo não está correto, mas mesmo assim vão pelas ideias do grupo. Afinal, mais vale errar em grupo do que sozinhos. Nós não gostamos de falhar, e muito menos de falhar perante um grupo. Nós temos um vídeo sobre o conformismo social. Se quiserem saber mais sobre este tema, deixamos o link na descrição. Um conceito que permanece até hoje bastante controverso, mas que tem vindo a ser associado à empatia, são os neurónios espelho, que basicamente são um tipo específico de neurónios que desempenham funções associadas à nossa capacidade de interpretar e compreender o comportamento dos outros. Mas se quiserem saber com mais por menor o que são os neurónios espelho, nós já fizemos um vídeo dedicado inteiramente a esse fenómeno interessante. Deixamos também o link na descrição. Para terminar, não podemos dizer que o comportamento de manada é necessariamente algo mau ou algo que devemos evitar a todo custo. Numa situação de perigo, este tipo de comportamento pode até salvar a nossa vida. É, no entanto, importante estarmos atentos porque às vezes seguir a manada pode não ser a atitude mais benéfica e inteligente. Além disso, é muito importante escolhermos bem a manada que devemos seguir. Deixem o vosso like se gostaram do vídeo e caso queiram continuar a acompanhar o nosso trabalho, subscrevam o nosso canal. Nós agradecemos e vemos-nos no próximo vídeo.